Fala aí galera, tranquilo, Sasquatch aqui de novo, mais uma vez depois de um século sem pôr vídeo no canal Tô aqui de novo pra falar sobre o Pokémon GO que o pessoal estava esperando o lançamento hoje, dia 31 de julho Cara... Eu não tenho o que falar, cara Eu fiquei que nem trouxa também, igual algumas pessoas devem ter ficado esperando passar as meia-noite do sábado pro domingo Pra lançamento do Pokémon GO E galera Sei lá, não sei o que falar, velho Serão A expectativa é muito grande, porque tipo, as Olimpíadas vão começar Eu tava lendo agora de pouco num site que eu concordei, acabei concordando com o que estava escrito lá Que é que tipo, Pokémon já está no mundo inteiro Pokémon GO já está no mundo inteiro, os gringos estão caçando Pokémon lá fora que nem louco Por que não lançar o Pokémon antes das Olimpíadas? As Olimpíadas começam dia 5, sei lá E os gringos vão vir pra cá E eles, depois que não estiverem fazendo nada, não estiverem assistindo Por que não eles caçarem Pokémon no Brasil também? E tipo, não vai ter como eles caçarem Pokémon, porque não tem Pokémon GO lançado no Brasil ainda Outra coisa importante que poderia ter sido bom se tivesse lançado Porque hoje é domingo, cara, a maioria tá de folga Então seria um ótimo dia pra sair, pra caçar Pokémon, cara Tá sol, seria bom Mas não lançou O Pokémon foi lançado, acho que uns dois, um ou dois meses atrás Esses dias atrás foi lançado oficialmente no Japão Vai demorar Pelo visto, acabou de lançar no Japão, cara O jogo e vai demorar sim pra chegar Mas foi uma expectativa tão grande por ter chegado no Japão Que o pessoal achou que ia chegar no Brasil E colocou essa notícia falsa O pessoal tá lá no Twitter, os brasileiros tão lá no Twitter Tweetando que nem louco Pokémon usando a hashtag Pokémon GO Brasil hoje E tão que nem louco colocando, desabafando lá E se você também é um deles Que tá estressado com isso, pode ir lá Também E é isso Depois que eu colocar esse vídeo Vai cair mais um vídeo também sobre Roblox Que é um jogo que tem no Xbox também Que eu vou falar pra vocês como consegue E eu acho que é isso, galera Por enquanto, era só pra falar sobre o Pokémon GO mesmo Que a expectativa foi muito grande E é isso Valeu, falou